Um empresário foi preso hoje cedo em Rolândia, durante a segunda fase da Operação Sete Capitães. O que é que essa operação apura, Juliano? Porque tem tanta operação e tanto nome que eu não sei. Este homem aqui, ó, este empresário, Valmir Aparecido Marim de 54 anos, é apontado como receptador de combustível desviado de dutos da Petrobras. São tubulações que trazem das refinarias esses combustíveis e que são subterrâneas. Uma quadrilha teria informações, teria um mapa de onde estão estes dutos e só na nossa região. Só a quadrilha comandada por este homem preso hoje pode ter desviado mais de 25 milhões de reais. A repórter Daniela Calçavara conta tudo. Valmir Aparecido Marim de 54 anos foi preso em casa e levado para a delegacia de Rolândia. Segundo as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, o empresário paranaense faz parte de uma quadrilha que é especializada no furto de petróleo diretamente dos dutos da Petrobras. O organograma montado durante as investigações aponta Valmir Marim como sendo o receptador do grupo. O empresário foi indiciado por receptação qualificada, organização criminosa e crime contra a ordem econômica e tributária. A empresa dele, de tratamento de resíduos, já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão na primeira fase desta operação, em novembro do ano passado. De acordo com a polícia, de cada 100 litros de petróleo bruto furtados no Rio de Janeiro, 80 eram processados aqui no Paraná. Isso fora das especificações. O combustível, depois, era revendido clandestinamente e os resíduos repassados para indústrias que utilizam o óleo nas caldeiras. Nesta sexta-feira, mais uma vez, a empresa foi alvo de um mandado de busca e apreensão da polícia carioca. Representantes da Petrobras vieram do Rio de Janeiro para acompanhar o trabalho dos policiais aqui em Rolândia. Na empresa, eles estão coletando amostras de combustíveis. Essas amostras serão levadas para análise em laboratório. Nesta segunda fase, foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Durante a manhã, sete pessoas envolvidas com o esquema já haviam sido presas. A organização criminosa seria responsável por pelo menos 12 perfurações em dutos da Transpetro. A estimativa é que tenham sido furtados mais de 3 milhões de litros de petróleo bruto pela quadrilha. Numa única ação, foram desviados cerca de 500 mil litros. O prejuízo total, somando os custos de reparos na rede de óleodutos, chega na casa dos 25 milhões de reais. E ó, essa é só parte desta quadrilha, tá? Essa investigação acontece em outros estados, no Rio de Janeiro. Muita gente já foi presa. Até porque a gente sabe, a Petrobras, ela é nossa. Ela é uma empresa estatal. O dinheiro desviado aí, é dinheiro que é a gente. É dinheiro que os nossos impostos, aquilo que é direcionado, para que a companhia funcione. E aí não adianta, não adianta dizer o contrário. Quando se leva esse tanto de combustível, de petróleo bruto, quando se provoca danos, esse prejuízo de 25 milhões, sabe onde é que ele vai ser diluído para compensar tudo isso? No preço do combustível, que eu, que você, que nós pagamos cada vez que a gente para para abastecer o nosso carro, com gasolina, com óleo diesel. Infelizmente, a conta sempre sobra para a gente. 6 e 10!